Então amigos, seguem as primeiras imagens oficiais da nova MT-09. O novo farol segue a linha já lançada dos modelos de menor cilindrada. O painel TFT de grande visibilidade, novo tanque, a moto é totalmente reestilizada. Embora nada oficial, há rumores que a potência passou de 115 para 120 HP. O chassi também é totalmente novo. O novo escapamento também aumenta a distância do solo. Resta saber agora quando e a quanto chegará no Brasil. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma